No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Rio de Janeiro prevê retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino no dia 24 de fevereiro. Presidente Jair Bolsonaro admite que está atuando nos bastidores para tentar eleger Arthur Mira como novo presidente da Câmara. O vereador da bancada feminista do PSOL em São Paulo, Carol Iara, sofre atentado a tiros na madrugada de terça, em mais um episódio de violência política no país. Essas e outras notícias na edição nesta quinta-feira, 28 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No nosso espaço editorial de hoje, eu gostaria primeiro de denunciar mais um episódio grave de violência contra uma parlamentar, dessa vez em São Paulo. Carol Iara, co-vereadora da bancada feminista do PSOL, sofreu um atentado na madrugada de ontem. Foram efetuados dois disparos de armas de fogo para dentro de sua casa. Tanto ela como a família estão bem. Não houve feridos em mais esse episódio de violência política contra uma mulher negra, travesti e intersexo que foi eleita para representar o povo paulistano na Câmara Municipal. O boletim de ocorrência foi registrado na tarde de ontem e medidas de segurança já foram tomadas para proteger Carol. Fica aqui registrada a nossa indignação em relação a esse caso. Esperamos que as autoridades investiguem e cheguem aos autores desse atentado grave à nossa democracia. Eu queria me dedicar também à leitura da coluna do jornalista Leonardo Sakamoto, publicada ontem pelo site UOL, onde ele faz uma bela síntese a respeito das atitudes do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia. O título do texto do Leonardo é Ao travar auxílio emergencial, o governo manda trabalhadores ao abatedouro. Questionado sobre a renovação do auxílio emergencial para trabalhadores que estão passando necessidades em meio ao recrudescimento da Covid-19, nesta terça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou claro que a contagem de corpos não chegou ao patamar de disparar uma resposta do governo. Se a pandemia faz a segunda onda com mais de 1.500, 1.600, 1.300 mortes, saberemos agir com o mesmo tom decisivo como agimos no ano passado, mas temos que observar se é o caso ou não, afirmou. O problema é que esse patamar vai mudando de acordo com a conveniência. Em 12 de novembro, ele havia dito que a prorrogação do auxílio emergencial, se houver segunda onda, não é possibilidade, é certeza. Em apuração da colunista do UOL, Carla Araújo, Guedes admitia que, para ele, isso ocorreria com a média diária ultrapassando as mil mortes. A segunda onda chegou faz tempo. E, nesta terça, o Brasil viveu o sexto dia consecutivo com mais de mil mortes. Dessa forma, o ministro vai empurrando o auxílio com a barriga, na torcida de que o coronavírus dê uma trégua. As novas cepas mais contagiosas, as cenas pós-apocalípticas do sufocamento em Manaus e o endurecimento de quarentena em várias cidades do país mostram, contudo, que a estratégia pode tranquilizar uma parte do mercado, mas deixa ao relento dezenas de milhões de pessoas que não conseguem trabalhar com a doença circulando. Com sua popularidade despencando desde o fim do benefício, Jair Bolsonaro conta os dias para poder anunciar algo para pôr no lugar do auxílio emergencial, por mais que publicamente diga que não. Se uma coisa aprendemos nos últimos dois anos é que, com ele, é Jair acima de tudo, reeleição acima de todos. No Ministério da Economia, discute-se um montante de 200 jujubas de auxílio mensal, próximo ao que é pago, em média, aos beneficiários do Bolsa Família e o mesmo valor que Guedes queria destinar para manter trabalhadores durante a pandemia. Naquele momento, o Congresso Nacional forçou o governo a subir o valor. Afinal, 200 jujubas não paga nem uma cesta básica decente. Seria um bom momento para discutir uma mudança no teto de gastos, autorizando a cobrança de um imposto sobre a renda dos super-ricos para bancar a continuidade do auxílio emergencial, ou seja, para garantir que o governo use nova fonte de renda para uma nova despesa. É calme-se, você que parcelou o seu renegade não é super-rico, apesar de não raro acreditar que é. Mas, pelo jeito, isso segue distante. Falando em um evento de um banco nesta terça, Guedes disse que a opinião pública brasileira está saturada de impostos, tem impostos demais, é um manicômio tributário. Temos que fazer essa reforma e ela tem que ser simplificadora. Ela não pode ser um aumento de impostos. Sim, o sistema tributário precisa ser simplificado, mas faz-se necessário corrigir uma loucura histórica. A classe média está saturada de impostos, os amigos super-ricos do ministro não, e deveriam ajudar a puxar a crise e a retomada. Guedes, contudo, pensa em outra saída. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, Pensa bastante, porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, para o auxílio. Disse ele, soltinho, soltinho, no mesmo evento. Deixa transparecer seu antigo projeto de desvincular as receitas da União, acabando com as obrigações constitucionais de investimento mínimo em educação e saúde. Usa a renovação do auxílio como o balão de ensaio para tanto. Considerando que os principais beneficiários de serviços públicos não são os mais ricos, uma proposta como significa, na prática, tirar dos pobres para dar aos palpérrimos, exatamente aquilo que Jair Bolsonaro disse que não faria. Mesmo em recesso, congressistas estão discutindo a necessidade de aprovar mais um decreto de calamidade pública para retomar o pagamento do auxílio emergencial sem estourar o teto dos gastos. Parlamentares da oposição têm defendido a manutenção do benefício no valor original, de R$ 600 para os trabalhadores informais e R$ 1.200 para as famílias monoparentais chefiadas por mulheres. O tema entra definitivamente na pauta após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, marcadas para a próxima semana. Sob qualquer medida, o ultrajante número de mortos deveria ter colocado o governo em marcha. Pessoas continuam indo às ruas porque precisam trabalhar. Ao negar a continuidade do auxílio, a equipe de Jair Bolsonaro pode estar fazendo sua lição de casa frente ao mercado, mas manda diariamente brasileiros para o abatedouro. O que, por outro lado, está em consonância com as ações de Jair Bolsonaro, que incentiva a todos a ignorarem o vírus e voltarem à vida normal e se aglomerarem desde que a pandemia chegou por aqui. Há uma coerência na necropolítica. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram para deixar o seu recado basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas pois durante o período da pandemia do novo coronavírus nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras a AEPET uma das nossas entidades patrocinadoras no www.aepet.org.br Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast nos aplicativos Spotify, Deezer e Cassbox E dando início às nossas entrevistas eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-americanos naquela instituição Nildo Riggs Nildo Riggs bom dia Estimado Anderson estimados ouvintes do Faixa Livre essa fronteira crítica do jornalismo brasileiro um prazer estar com vocês novamente Nildo eu quero te agradecer por você estar aqui conosco e como é a nossa primeira entrevista no ano eu quero te desejar também um feliz ano novo de muita saúde e conquistas Nildo a pressão em cima do Jair Bolsonaro nesse início de ano aumentou enormemente todo o retrocesso civilizatório que o presidente tem imposto ao país na ausência de medidas efetivas para conter as perdas provocadas pela covid-19 deixando o país praticamente sem vacinas para oferecer à população muito por conta da ideologização do Estado que ele e seus auxiliares pregam além desse caos que temos no Amazonas sem oxigênio hospitalar enfim o Bolsonaro se coloca em posição de vulnerabilidade em um ano pré-eleições presidenciais com sua popularidade em queda e o João Doria aparecendo como salvador da pátria nesse embate das vacinas antes de nós debatermos especificamente a possibilidade de queda do presidente Nildo e gostaria de uma avaliação sua para esse início de ano complicado no nosso país com inflação e desemprego em alta e a população sem renda bem Anderson o tema do desemprego que alcança 21.6% na cifra no cálculo do do Diese é de fato uma um prolongamento daquele desemprego criado pelo ajuste da presidente Dilma não vamos esquecer a presidente Dilma exibiu a menor taxa de desemprego na história do capitalismo brasileiro 4.7 e no segundo mandato ela colocou o desemprego em mais de 12% e Bolsonaro ampliou para junto com Temer com 21.6% segundo o Diese esse desemprego veio para ficar por quê primeiro porque nós estamos vivendo uma crise cíclica mundial do capitalismo para o qual não há uma saída nos Estados Unidos nenhuma previsão tampouco na Europa e as cifras de acumulação de capital na China são para lá de modesta se considerarmos a série histórica então no ambiente mundial do desenvolvimento capitalista que não sai dessa crise cíclica que não há uma luz no final do túnel as consequências para um país periférico independente como o Brasil subdesenvolvido sempre foram e continuam sendo drásticas a segunda determinação pela qual essa taxa de desemprego estrutural veio para ficar é o fato de que desde 94 com a aplicação do plano real a administração petucana do plano real e sobre hegemonia da fração financeira nós estamos sobre a égide de um capitalismo dependente rentístico em que o emprego será o tema do emprego será caracterizado por superexploração da força de trabalho desemprego precário ou seja dois ou três empregos e uma parte considerável da população economicamente ativa desempregado de maneira permanente em terceiro lugar é o que você menciona a existência de uma pressão ainda leve inflacionária que é ultrafuncional a acumulação de capital então nós estamos vivendo uma situação que é desemprego estrutural gigantesco inédito uma pressão inflacionária e para a consciência ingênua pasmem super lucros todas as frações do capital em 2018 mas 2019 e especialmente 2020 até setembro porque os dados não foram ainda anualizados mostram que a renda da terra dos latifúndios nadaram em dinheiro o setor comercial cada vez mais concentrado e centralizado com um lucro comercial extraordinário o setor bancário mesmo que tenha caído o ano passado razão pela qual eles já estão pressionando por uma taxa de juros mais elevada mesmo com essa taxa de desemprego estrutural gigantesca inédita foram lucros ainda exorbitantes para qualquer padrão internacional e a burguesia industrial essa morre tal como aqui no sul se carneia uma ovelha sem derramar uma lágrima é uma burguesia industrial que percebe que é incapaz de competir no terreno internacional de determinar preço no sistema internacional de fazer inovação tecnológica de atuar na onda fundamental da revolução científico técnica que portanto ela se dedica a assaltar o estado através de benefícios fiscais de benefícios monetários de benefícios cambiais e sobretudo através das privatizações que é uma norma desde sempre no Brasil mas mais acentuada no governo Dilma mais acentuada ainda no governo Temer e completamente desinibida a despeito das desconfianças da mídia burguesa no governo do proto-fascista Bolsonaro Esse tema do impeachment Nildo voltou a baila nos últimos dias impulsionado por parte da mídia dominante Tivemos algumas carreatas em capitais do país no final de semana pedindo o afastamento do ex-capitão mas nada ainda muito relevante Essa é uma pauta que está tremendamente prejudicada pela impossibilidade de grandes mobilizações populares devido à pandemia Até nisso Bolsonaro deu sorte Mas eu queria te ouvir a respeito disso Nildo Ainda que esteja longe de ser uma solução para os nossos problemas já que o Bolsonaro e o Morão atendem a mesma agenda Você acredita na possibilidade de impeachment dadas as condições que estão colocadas especialmente com os ganhos que o capital hegemônico tem amealhado nos últimos tempos Carreatas meu caro Anderson não movem moinho Águas movem moinho Vamos voltar ao elementar Sem mobilização de massa mas sem uma política de recusa diante da crise do sistema político A esquerda não vai renascer no Brasil Qual é o problema? O problema central é uma combinação de fatores Primeiro os ganhos extraordinariamente acentuados como eu mencionei na resposta anterior de todas as frações do capital Para ela pautar o impeachment agora seria um problema Por quê? Porque poderia dar à esquerda liberal a possibilidade de ganhar as ruas Essa é a questão A grande mídia Monopólica a CNN a Globo Todos eles Eles criticam Bolsonaro e poupam Paulo Guedes De tal maneira que protegem os super lucros consolidam o desemprego a superexploração a miséria e o abismo social para as maiorias e chantageiam o governo no sentido que ele tem que apressar cada vez mais aquelas chamadas reformas que é aumentar os subsídios dar todos os tipos de benefícios através da política fiscal cambiária e monetária entregar o patrimônio público para acumulação privada abrir espaços na saúde e educação para acumulação privada alinhar a política externa com os Estados Unidos com Biden ou com Trump não importa a questão é servir de cachorro ao imperialismo que esse governo faz de tal maneira que é muito difícil que a burguesia paute agende nesse momento o impeachment de Bolsonaro agora outra questão é que com ou sem impeachment a crise do sistema político que nós temos é completa a burguesia já decidiu que pode adotar uma modalidade particular nacional de estado policial nesse contexto a figura de de Mourão não pode ser descartada porque num eventual impeachment que eu diria hoje sem nenhuma possibilidade quero afirmar hoje janeiro de 2021 não há a menor possibilidade de um impeachment avançar na minha avaliação mas em caso no futuro dessa possibilidade se tornar real ocorreria algo decisivo Mourão é um homem dos militares e ele poderia encabeçar numa aparência constitucional lançar mão da lei antiterrorista de todos os mecanismos aplicados e aprovados do governo Temer e eventualmente de novos instrumentos de repressão e de segurança do estado burguês que tornaria um paraíso ainda maior para as multinacionais para a coesão burguesa que nos dirige e para setores de classe média que estão iludidos com um bordão de progresso e ordem entre nós na ausência absoluta de uma referência crítica no interior da esquerda esse é um problema grave que talvez turbine eventualmente a possibilidade da burguesia avançar para o impeachment a certeza de que na oposição encontrará de maneira dominante o bom mocismo aqueles que querem em última instância salvar a república burguesa apodrecida atuar nos marcos constitucionais de uma ordem que não tem respeito da maioria do nosso povo ao contrário tem um rechaço rotundo da maioria do nosso povo e que portanto não merece a credibilidade popular eis a encruzilhada histórica em que estamos metidos nesse debate do impeachment Anildo me parece que só haverá um impulso mais decisivo pela queda do Bolsonaro caso o presidente não consiga levar à frente a agenda de reformas do grande capital inclusive houve a publicação de dois manifestos recentemente por setores do empresariado exigindo a revisão das regras tributárias um rearranjo do serviço público os executivos da Ford que estão de saída do país reclamaram do tal custo Brasil as condições para o impeachment passam longe do anseio popular elas se colocam de acordo com o atendimento às demandas do andar de cima só que com esse parlamento que nós temos entre baleias e liras quem se dá mal é o povo brasileiro Nildo bem Anderson a definição entre baleia rocha e lira é verdadeiramente espantosa espantosa no seguinte sentido que exista na esquerda liberal que inclusive envolve os setores do meu partido mas deu uma tremenda divisão no petismo 27 a 23 que comove Ciro e o PDT todos esses políticos que estão aí se pavoneando para pegar a presidência com o silêncio cúmplice de outros que não querem tocar no assunto para não se queimar é verdadeiramente espantoso que alguns vejam alguma diferença entre lira e baleia rocha eu poderia aqui recordar um velho verso de um cubano não é eslomismo perezigual não é eslomismo perezigual essa é a questão essencial a esquerda liberal quer chafurdar nessa lama e vai se confundindo cada vez mais com tudo que soa ruim para o povo o povo não está preocupado em quem é o presidente da câmara nós sabemos da importância disso o povo tem nojo de tudo isso o povo não aprova isso aí inclusive setores de classe média detestam tudo isso que está acontecendo mas alimentam ilusões de que um bom moço chegue aqui com um programinha keynesiano para distribuir riqueza e renda para restituir as virtudes republicanas para ter bons hábitos na presidência esse mundo ruiu as pessoas tem que entender isso porque é uma questão de isso sim de vida ou morte então essa divisão não tem a menor importância para efeito de um impeachment de resto Anderson basta ler os jornais os dois candidatos rejeitam de maneira veemente a possibilidade de pautar um impeachment nenhum considera que é hora para isso e eles expressam nesse sentido a posição da burguesia hegemônica como você diz parece que o Bolsonaro entendeu um recado dado pelo capital hegemônico Nildo e já alinhou o seu discurso ao do Paulo Guedes em defesa das reformas das privatizações do teto de gastos o próprio posto Ipiranga condicionou a retomada do auxílio emergencial a um congelamento de verbas para educação segurança pública e funcionalismo e não só isso Nildo sob o argumento de que tenhamos uma retomada mais acelerada da economia o presidente institucionalizou o fura-fila nessa vacinação contra a covid-19 permitindo que as empresas adquiram por conta própria doses dos imunizantes já disponíveis no mercado negociando com as próprias farmacêuticas e o nosso judiciário segue calado como é que você analisa esse tipo de iniciativa Nildo? bem Anderson o Brasil se caracteriza por uma enorme concentração da riqueza e da propriedade a consciência ingênua afirma que é um problema de distribuição de renda e que é possível mesmo nos marcos do capitalismo dependente distribuir renda ora isso não é possível se for possível é por um curto espaço de tempo dependendo do que? do ciclo de acumulação mundial fora disso é a ingenuidade ou patifaria que os economistas que querem ocupar o ministério da fazenda e o banco central divulgam todos os dias para dourar a pílula e tornar a digestão moral da pobreza algo aceitável entre nós mas não é aceitável o Brasil é marcado por um privilégio de classe sem precedentes na América Latina dada a riqueza que temos aqui a nossa pobreza é mais eloquente que a pobreza haitiana que é um dos países mais pobres do hemisfério então veja isso nós temos aqui a esquerda não percebe essa questão e não radicaliza em consequência atua num homocismo que está matando lentamente desacreditando essa é uma questão essencial da vida política brasileira ora num país em que tudo é um privilégio de classe ou seja a boa educação é um privilégio de classe porque a burguesia manda seus filhos lá pra fora ou em alguns colégios universidades privadas que a saúde é cronicamente não financiada quer dizer há um déficit no financiamento do SUS histórico desde sempre nunca cessou e portanto a boa saúde e a medicina de alta complexidade etc é reservada à burguesia brasileira em que o acesso à cultura é também algo que está marcado por um gritante exclusivismo burguês que deixa as classes populares submetidos ao consumo do lixo da indústria cultural metropolitana e de sua imitação periférica de quinta categoria por que nesse contexto o acesso à vacina também não estaria marcado Anderson pelo privilégio de classe e o fato de que o governo autoriza e eu diria incentiva que grupos privados comprem no mercado mundial com o beneplástico do governo com o apoio do governo vacina para cobrar preços exorbitantes dados pra quem? Dados pra classe dominante porque pobre e trabalhador sem terra etc não vai poder acessar essa vacina estão vivendo com uma renda Anderson que caiu violentamente no Brasil 50% da população economicamente ativa vive com até R$ 1.139 por mês esse é o dado então veja que o acesso à vacina para os setores privados me parece absolutamente coerente com a ordem social que nós temos marcadas por um privilégio que não é um privilégio abstrato que alguém na classe média pode sentir privilegiado em relação aos demais não é um privilégio orientado pelo exclusivismo burguês e portanto é um privilégio de classe um país organizado pelo privilégio de classe por que razão deixaria fora o acesso à vacina é perfeitamente coerente eu queria ouvir a sua análise também Nildo para essa saída do cargo do presidente da Eletrobras Wilson Ferreira Júnior um dos principais entusiastas da privatização da estatal a mídia dominante chegou a dizer que esse movimento simbolizaria o fim do liberalismo no governo Bolsonaro uma verdadeira pataquada o que representa na sua opinião Nildo o pedido de demissão do Wilson Ferreira Júnior Anderson a mídia os monopólios de comunicação isso que o pensamento liberal chama a liberdade de imprensa que é a liberdade dos capitalistas manufaturarem a opinião pública no país razão pela qual eu não defendo a liberdade de imprensa eu denuncio a liberdade de imprensa estão em uníssono defendendo o assalto ao Estado eu repito política fiscal política monetária e política cambial bem longe da extensão pública transferem todos os dias bilhões e bilhões de reais para a classe dominante e essa mídia também tem um compromisso desde que a burguesia brasileira lá em 1977 lançou o famoso manifesto contra o gigantismo estatal e pressionando pela democratização porque sabia concretamente que na democracia poderia assaltar o Estado com muito mais força do que fez durante a ditadura a mídia atua em favor da privatização não importa que o Wilson Ferreira tenha saído como tantos outros denunciando a lentidão de fato o que está ocorrendo nesses dias é a cobrança da mídia que Bolsonaro avance com mais rapidez nas privatizações ele tem feito privatizações quero observar duas coisas em primeiro lugar seria bom que o ouvinte observasse a quantidade de privatizações por exemplo no setor da Petrobras vendendo subsidiárias etc fatiando a empresa de maneira violenta não importa que um setor era menos produtivo porque na atual política tudo pode se tornar inviável por decisão dos governantes e por decisão de Bolsonaro e Paulo Guedes então não importa que o Wilson Ferreira saia o que importa é que Bolsonaro sempre que emparedado pela mídia e pelo aquele covil de ladrões dirigido por Maia ele acelera no sentido das reformas defendidas pela burguesia e continuam basicamente assaltando o Estado roubando o Estado com preços que serão privatizados abaixo da linha de mercado mínimo vendendo setores que sabidamente são suculentos a despeito das variações dos preços internacionais e dando para a burguesia setores estratégicos dentro da acumulação rentística eu acho que essa é a crônica dos que se desiludem ou aqueles que pensam que as privatizações não estão ocorrendo no Brasil eu citei lá atrás Nilda essa disputa pela presidência da Câmara uma parte da esquerda apoiando a candidatura do Baleia Rossi alguns parlamentares por incrível que pareça votando na surdina no bolsonarista Arthur Lira ambos dois lados da mesma moeda e temos também a candidatura da deputada Luísa Erundina do seu partido PSOL nós conversamos com ela essa semana aqui no programa e a deputada ficou boa parte do tempo na defensiva por conta das pressões que ela vem recebendo para que desista da candidatura definida pelo Diretório Nacional do partido nós também entrevistamos o Juliano Medeiros que defendeu o lançamento da chapa da deputada Luísa Erundina citando a necessidade de se debater temas como as reformas as privatizações e o próprio impeachment do Bolsonaro eu gostaria Anil do que você falasse sobre essas eleições tanto na Câmara como no Senado seu diagnóstico para essa candidatura da deputada Luísa Erundina e como se deu esse debate dentro do PSOL Bem Anderson a deputada Luísa Erundina tem meu total e restrito apoio porém há algo fundamental a ser discutido aqui a divisão na bancada do PSOL expressa os dilemas de um partido que ainda se ilude decisivamente com a possibilidade de resolver os problemas da soberania da miséria do nosso povo das questões sociais mais eloquentes mais sentidas dentro da ordem burguesa e dentro do atual sistema político isso é impossível nós estamos indo para o buraco eu tenho alertado aqui nos últimos dois anos e cada vez com maior aceleração então é claro que nesse contexto o partido teria que assinalar um comportamento parlamentar distinto entre os quais lançar uma candidatura própria que vai ocupar lá 10 minutos na tribuna denunciando essa maracutaia denunciando o covil de ladrões denunciando o assalto ao estado denunciando todos os crimes do governo e da ordem burguesa por isso a candidatura de Luiz Hernandina é importante mas veja mais importante ainda é no segundo turno das eleições se ocorrer como tudo está indicando se nenhum dos dois canalhas que estão aí disputando Lira e Baleia Rossi eu já escrevi vários artigos sobre isso cabe o que ao PSOL o PSOL tem que ter uma renúncia de não votar em nenhum desses dois representantes clássicos do covil de ladrões deputados ambos de São Paulo que tem origem no latifúndio estão ultra articulados com a fração financeira essa ideia de que nós teríamos que numa segunda votação estar orientados pela derrota parlamentar de Bolsonaro significa que ao votar num candidato que é também representante do latifúndio e também da fração financeira e também da coesão burguesa faz com que o PSOL alimente todas e cada uma das ilusões nefastas que nós temos que combater e coloca o partido portanto nessa confusão chafurdando no mesmo terreno que o PT que o PDT que o PSB que o Democratas que o MDB que o PSL que o PR todos esses partidos que representam a podridão da república burguesa caberia ao PSOL portanto lançar e ter os 10 votos pelo menos na nossa bancada na deputada Erundina e no segundo turno e é essa a questão essencial se recusar a participar fazer isso como um ato de lucidez elementar atuar não na ilusão de minimizar danos de redução de danos que é um cinismo do parlamentarismo burguês do critinismo parlamentar mais rebaixado e o PSOL não pode entrar nessa se entrar nessa de votar no segundo turno no candidato supostamente menos ruim estará comprometendo uma vez mais a possibilidade de se constituir como uma referência crítica na vida social e no parlamento será um verdadeiro escândalo que eu já antecipo aqui minha completa reprovação e o equívoco que é resultado de uma linha consciente marcado pela hegemonia que tem no partido que é de liberal de esquerda lamento dizer isso mas essa é a minha profunda convicção é um liberalismo de esquerda pensa que nós podemos restaurar as virtudes republicanas de uma república apodrecida pensa que nós podemos distribuir renda e riqueza no interior do capitalismo pensa que nós podemos ter soberania diante do imperialismo e dos Estados Unidos mais agressivo com Biden do que foi com Trump nos marcos da ordem burguesa esse é o dilema histórico do PSOL outros partidos como o PT já fracassaram nisso há muito tempo e receberam a devida repúdia do nosso povo o repúdio do nosso povo esse é o dilema do PSOL saberá elucidá-lo hoje devo confessar meu pessimismo você acha que esse embrólio em torno da candidatura da Erundina pode de alguma forma enfraquecer a bancada do partido na câmara Nildo há uma cisânia muito clara dentro do PSOL a Fernanda Melchiona e o Marcelo Freixo entre outros condenaram essa iniciativa isso pode afetar a militância do partido na sua opinião bem Anderson enfraquece não seria a primeira vez que a bancada do PSOL vota dividida vamos ver um pacote tão criminoso como aquele de Sérgio Moro o office boy dos Estados Unidos aqui recebeu o voto de Marcelo Freixo e Fernanda Melchiona sob o argumento de que conseguiram minimizar danos ora essa mesma conduta está sendo repetida agora também por Marcelo Freixo e também por Fernando Melchiona bom não só eles Davi Miranda Samia todos eles que estão conformando esse empate digamos técnico na bancada do PSOL atuam nessa toada hoje de redução de danos isso é verdadeiramente espantoso que ocorra com gente tão experimentada e lúcida você vê que a confusão política habita a cabeça até mesmo daqueles que deveriam ter duas moléculas de lucidez nesse momento portanto eu manifesto aqui minha mais absoluta contrariedade agora é a militância do partido ela observa isso de maneira atônita eu fiz no dia 23 de dezembro logo depois que a vice-líder do nosso partido a combativa Fernanda Melchiona publiciza a posição que quer defender Baleia Rossi no primeiro turno eu solicitei ao Juliano Medeiros nosso presidente que fizesse uma convocação extraordinária do partido 23 de dezembro Anderson observe lá atrás para que o diretório se manifestasse esse não é um assunto que diga respeito a bancada parlamentar esse é um assunto que diz respeito a militância do partido as instâncias decisórias do partido e a bancada e a executiva do partido não é uma instância legitimada para uma decisão dessa envergadura até agora recebi apoio de alguns camaradas inclusive aí no Rio de Janeiro do Chico Alencar mas também na Brenna lá do Rio Grande do Sul e outros camaradas no partido e uma manifestação lacônica do Juliano dizendo que caso necessário após a executiva e a bancada se reunir poderia convocar o diretório do PSOL mas é isso que eu não estou vendo eu inclusive digo mais o diretório do PSOL teve tempo suficiente para chamar todos os diretórios nacionais numa grande conferência online remota em que nós poderíamos discutir orientar o partido precisamente Anderson para que isso que você está mencionando a reduzida militância do PSOL que cada vez é mais diminuta porque o PSOL se transformou num partido eleitoral que tem 200 mil filiados e no último congresso participaram 23, 25 mil militantes das suas plenárias quer dizer tendo como consideração o último congresso do partido os números naturalmente eram um pouco diferentes dos 200 mil filiados atualmente nós temos um partido eleitoral e não um partido militante embora exista militância combativa no PSOL mas um partido militante desapareceu da cena política brasileira e é claro que essa seria uma forma de envolver a militância politizá-la criar graus de consciência superior e mostrar a diferença entre o PSOL e os demais partidos burgueses mas o PSOL a direção majoritária definitivamente não está interessado nisso esse é um caminho que levou o PT que surgiu em condições do protesto operário contra a ditadura a essa debacle moral política e programática do partido e que levou a esse desastre para toda a esquerda que parece nos condenar a 100 anos de solidão isso é uma questão grave o PSOL deveria saber remar contra a maré e deveria aprender com a história a gente só pega musculação remando contra a maré surfando na maré ninguém ganha musculação ninguém ganha credibilidade é preciso saber fazer uma política da renúncia quando ela é uma exigência de milhões e hoje milhões querem um repúdio a esse sistema começaria por uma boa atuação em relação a disputa para a presidência da câmara nós não chegamos a comentar aqui com você Nildo os acontecimentos lá nos Estados Unidos aquele episódio de violência no Capitólio a chegada conturbada do Joe Biden ao poder como é que você observou tudo aquilo e como essa posse do Joe Biden influencia aqui o Brasil Nildo bem Anderson sobre os Estados Unidos você sabe que no Brasil se acumula a cada dia uma ignorância maior sobre os Estados Unidos mas veja amplos setores das classes médias e sobretudo os setores da pequena burguesia podem hoje assistir toda a discussão no parlamento estadunidense pela CNN em inglês e em português em alguns casos inclusive com tradução de tal maneira que não deveriam se iludir com o que os monopólios estão turbinando ali a ocupação do parlamento lá nos Estados Unidos o chamado Capitólio é um evento que está muito claro numa tendência que levou Trump à presidência da república Trump não chegou à presidência da república por um acidente histórico nem é um ponto fora da curva ao contrário é expressão do desgaste e da crise do sistema político estadunidense não importa que essa foi a eleição que mais gente votou isso já aconteceu com Nixon e já aconteceu com Reagan Trump teve mais votos agora e teve mais votos ainda entre os negros e os latinos também em relação à sua eleição anterior você veja que essa crise do sistema político estadunidense tenta agora com Biden reverter a situação envolvendo democratas e republicanos as reuniões entre republicanos e democratas já ocorrem desde dois anos atrás quando eles se encontraram em Miami para restituir a credibilidade do sistema político isso está acontecendo lá nos Estados Unidos e Biden representa uma opção mais dura né Sullivan o seu assessor para a segurança nacional disse claramente potências não blefam quer dizer volta aí aquela política agressiva dos Estados Unidos que levou Trump a anunciar na sua despedida que ele não fez uma guerra contra nenhum dos países claro ele nem precisava fazer porque as guerras continuam com essa guerra de alta intensidade ou de baixa intensidade que é levada no Oriente Médio o controle na América Latina as bases militares a sabotagem a CIA a corrupção as organizações culturais as universidades como elemento de cooptação o imperialismo segue atuando ele não precisa necessariamente fazer guerra mas é claro que o complexo industrial militar e todos esses setores mais duros se organizaram em torno de Biden Biden fez uma aliança gigantesca dentro dos Estados Unidos que alcançou importantes setores do partido republicano é preciso entender isso Biden não é só um candidatinho velho experimentado nas lutas parlamentares senador de um estado muito pequenininho vinculado intimamente ao capital financeiro Biden é o representante de uma aliança gigantesca que só o do partido democrata só o do partido republicano pega todos os setores do movimento negro dos latinos das mulheres que pensam alguma solução dentro da ordem e o exclusivismo dos Estados Unidos para manter o que ele chama a liberdade e os mercados em favor da potência imperialista Biden é isso não é um bom moço é uma ação imperialista retomada com força na intenção de reconstituir o sistema político dentro dos Estados Unidos então aqueles que pensam que nós podemos representar aqui eu vi né parlamentares do meu partido dirigente considerar que a vitória do Biden era a vitória da civilização contra a barbárie isso é verdadeiramente espantoso Anderson que tem a gente que pense que é melhor para nós o Biden do que o Trump esquecem os crimes do partido democrata em toda a América Latina a começar pela invasão da Bahia dos Porcos sob a administração do simpático John Freed Gerald Kennedy a ignorância sobre os Estados Unidos a política exterior leva as pessoas a igualarem Trump com Bolsonaro e Biden com alguém da oposição liberal de esquerda isso não se sustenta em dois minutos do debate são ilusões que não cabem mais entre nós que nos matam Nildo 2021 é um ano de enorme importância para o país não apenas pela necessidade de superação da pandemia mas também por ser um ano pré-eleições presidenciais você costuma dizer que não há qualquer alternativa para o país dentro da institucionalidade o que pode ser feito Nildo pelas nossas esquerdas para que tenhamos alguma esperança de mudança desse cenário desastroso que temos visto bem Anderson essa sua última questão mereceria um programa inteiro veja não há uma fórmula mágica o que nós precisamos entender é um não há solução dentro do sistema a direita já entendeu e todos os seus passos atuam nessa direção segundo a crise econômica e a emergência do capitalismo dependente e rentístico veio para ficar entre nós portanto desemprego estrutural elevado tensões inflacionárias que acumulam capital e corroem o poder de compra dos assalariados e a super exploração com precarização acidentes de trabalho tudo que a gente já convive no Brasil veio para ficar também então a esquerda cabe indicar um processo de ruptura e avançar no que eu chamo a revolução brasileira não há uma fórmula mas nós precisamos nos dedicar a essa tarefa no terreno intelectual e no terreno da práxis política se questões tão elementares como uma renúncia em votar em dois candidatos vinculados à fração financeira dois políticos deploráveis canalhas do ponto de vista moral comprometidos da hora que acordam à hora que dormem inclusive quando sonham com os interesses burgueses merece a consideração de um partido como redução de danos é porque não estamos pensando fora do espaço delimitado pela consciência burguesa dominante então a esquerda precisa se dedicar a pensar a revolução brasileira e atuar em consequências se não agendar a revolução brasileira e as tarefas imensas que existem no terreno da teoria da práxis da atuação sindical orientando os movimentos populares orientando as classes subalternas numa política de renúncia contra a ordem burguesa nós não vamos se não colaborar com o imenso desastre que está se avizinhando no Brasil a passos largos uma modalidade específica de terrorismo de estado cuja semelhança eu indico há muito tempo já aqui no faixa livre pode ser o regime que nós temos na Colômbia então duas moléculas de lucidez e fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos não adianta nos colocarmos tarefas hoje como falar para as multidões se não é possível agora imediatamente é preciso abandonar essa concepção parlamentar de política a política não pode estar reduzida a reprovação moral ou aprovação moral e menos ainda as eleições cabe à esquerda enfrentar esse desafio isso abre um novo capítulo de discussão que naturalmente não pode ser feito aqui Nildo Urix muito obrigado mais uma vez por você estar aqui dialogando conosco no faixa livre eu quero te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço é um prazer voltar esse ano aqui ao faixa livre desejo a todos um boníssimo ano a você a Celeste a Chiquinha a Natália a todos que levam nesse período excepcional o faixa livre um grande abraço força sempre e adiante a esquerda conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos o IELA naquela instituição Nildo Urix vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu converso com o coordenador do programa de pós-graduação em relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ e professor de política externa brasileira no MBA em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas Paulo Velasco Paulo Velasco bom dia muito bom dia Anderson pra mim como sempre um grande prazer conversar com você e com os ouvintes aí do faixa livre Paulo muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no faixa livre Paulo nós tivemos na última terça-feira a notícia da renúncia do primeiro ministro da Itália Giuseppe Conte o presidente Sérgio Mattarella iniciou consultas com líderes partidários na tarde de ontem sobre como superar essa crise no país ele também pediu que Conte siga no cargo até que haja uma solução para a sua saída o pedido de renúncia aconteceu uma semana depois de o primeiro ministro ter obtido voto de confiança no parlamento segundo a avaliação de analistas italianos essa seria uma última tentativa do premier de se manter no poder como é que você analisa mais esse embrólio político na Itália Paulo e parece que era algo já esperado essa renúncia a renúncia do Conte de certa maneira era esperada apesar do voto de confiança dado pelo parlamento muito por conta dele ter perdido o apoio do partido Itália Viva um partido inclusive do ex-premier Matteo Renzi o que acabou por comprometer a maioria da sua coalizão partidária vale lembrar que a Itália justamente é um país que passa por trocas muito frequentes de primeiro ministro e por sucessões de coalizões de governo diferentes nos últimos 15 anos foram 11 coalizões de governo distinta sete primeiros ministros diferentes a jogada do Conte é justamente no sentido de tentar ganhar tempo com essa renúncia para obter o apoio de parlamentares eventualmente inclusive dissidentes de outras siglas partidárias então existe a expectativa por exemplo de que ele poderá contar com adesão ao governo de dissidentes do próprio Força Itália do Berlusconi eventualmente dissidentes do Itália Viva do Matteo Renzi que acabou de desembarcar da sua coalizão de governo não é a primeira vez que o Conte renuncia já vimos um movimento semelhante há dois anos lembrando que em 2019 ele também rompeu uma coalizão partidária que tinha com a Liga uma coligação partido de extrema direita liderada pelo Matteo Salvini então nesse período em que ele está no poder desde 2018 ele tem passado por turbulências políticas pela perda de alguns apoios por fraturas na sua coaligação por desentendimentos com lideranças políticas da sua coaligação partidária isso aconteceu mais uma vez agora com o Matteo Renzi existe a expectativa de que ele consiga formar um novo governo ou seja acredita-se que o melhor caminho para a Itália seria justamente dar ao Conte a possibilidade de continuar à frente do governo italiano as outras opções são problemáticas então vale lembrar por exemplo que a própria Liga partido de extrema direita liderado pelo Matteo Salvini tem interesse na antecipação de eleições contando com a possibilidade de ganhar espaço embora a Liga tenha perdido intenções de voto nos últimos anos o interesse da Liga é justamente de que houvesse eleições antecipadas para tentar de alguma maneira uma presença em um futuro governo um outro partido de extrema direita o Irmãos de Itália também teria interesse na antecipação de eleições lembrando que o Irmãos de Itália cresceu em termos de intenção de voto dentro da Itália enfim então um cenário de alguma incerteza enfim veremos aí a definição disso agora nas próximas horas ver como é que fica mas existe sim uma grande perspectiva de que o Conte continue no poder existe o entendimento de que ele seria a pessoa mais habilitada para comandar a Itália nesse cenário ele conta com um apoio muito importante do Partido Democrático que é um partido de centro-esquerda o líder do Partido Democrático o Nicola Zingaretti foi taxativo no sentido de afirmar que em nome da estabilidade para enfrentar os desafios agora nesse contexto de crise pandêmica e econômica na Europa o ideal seria dar ao Conte a chance de formar um novo governo que tipo de efeito essa renúncia pode ter para a União Europeia Paulo o bloco já vem desgastado nos últimos tempos especialmente após a confirmação do Brexit e o Conte era um dos principais atores do grupo essa crise na Itália pode enfraquecer ainda mais a União Europeia Anderson os impactos da renúncia do Conte e de mais essa crise política na Itália sobre a União Europeia eles só poderão ser avaliados quando tivermos ciência do novo governo que vai ser formado e pode ser que não mude nada na medida em que existe a perspectiva de que o Conte é que vai formar o novo governo temos que lembrar que o Conte é um europeísta ele é um euroentusiasta ou seja é um ator político comprometido com a integração europeia comprometido com o projeto integrador europeu quer dizer ele é um nome claramente pro Europa a grande preocupação para a União Europeia viria do fato de eventualmente se convocarem novas eleições diante de uma possível dificuldade do Conte de formar um novo governo e nessas novas eleições termos alguma sigla de extrema direita ultranacionalista compondo o governo a própria liga do Matteo Salvini ou eventualmente a Irmãos de Itália porque aí sim esses partidos de bandeira eurocética contrários à integração europeia se passassem a integrar uma coalizão governamental poderiam sim impactar negativamente nas políticas da União Europeia por exemplo poderiam dificultar a implementação do pacote de recuperação aprovado pela União Europeia no ano passado lembrando que a Itália é um dos países que vai receber recursos de forma mais generosa mas por definição sabe-se que partidos de extrema direita são ultranacionalistas e portanto de base eurocética então a União Europeia ficaria muito preocupada certamente se o Conte que é pro Europa não conseguisse formar um novo governo e tivéssemos eleições que pudessem dar algum tipo de presença mais central no governo a esses dois partidos de extrema direita ou a Liga Norte ou a Liga ou a Irmãos de Itália se na Itália a crise política se amplia Paulo outro país europeu que tem movimentação no cenário institucional é Portugal que realizou eleições presidenciais no último domingo os portugueses reelegeram o conservador Marcelo Rebelo de Souza por ampla maioria mais de 61% dos votos a segunda colocada ex-deputada socialista Ana Gomes obteve apenas 12% dos eleitores em um pleito que contou com abstenção recorde por conta da pandemia 61,6% o curioso em Portugal Paulo é que pelo caráter parlamentarista do seu sistema político que pode produzir algumas dicotomias o congresso é liderado pela chamada geringonça um bloco de partidos de esquerda aliás houve um afastamento dessas legendas recentemente os portugueses exaltam a liderança e a governabilidade que o Marcelo Rebelo tem dado ao país ao longo dos últimos anos mas eu queria saber de você Paulo o que representa essa reeleição com ampla maioria do presidente português Bom, acho que o principal ponto Anderson da vitória de Marcelo Rebelo é que ela valida a continuidade de uma aliança entre a presidência dele e o governo socialista do Antônio Costa no combate à pandemia e à crise sanitária houve uma estratégia muito lúcida do partido socialista do primeiro ministro de não lançar candidato nas eleições presidenciais e de endossar o nome de rebelo porque isso evidentemente evitou que as eleições presidenciais elas acabassem colocando o governo sob escrutínio a candidata independente Ana Gomes que já foi militante do PS ela não concorreu com o apoio do seu antigo partido ela concorreu justamente como independente então acho que podemos concluir que a expectativa em Portugal de que continue funcionando essa articulação o rebelo tem força política evidentemente e bom contou muito diretamente com o apoio do partido social-democrata que é o grande opositor ao partido socialista mas o PS eu interpreto de maneira muito clara ele saiu também bastante vitorioso ao não lançar candidato ao endossar o nome do rebelo em um contexto eleitoral em que os partidos de esquerda que compunham a geringonça que vigorou como você bem lembrou aí durante alguns anos entre 2015 e 2019 o bloco de esquerda e o partido comunista português tiveram resultados muito ruins tanto o bloco de esquerda quanto o partido comunista português tiveram derrotas históricas justamente os partidos mais a esquerda que compunham a geringonça e que já abandonaram o governo de Antônio Costa então claramente acho que o indicativo das eleições da vitória do rebelo é que haverá uma continuidade dessa aliança entre a presidência e o governo o que naturalmente é importante em nome da estabilidade para tentar garantir alguma credibilidade ao país nesse contexto tão difícil que vivemos o que mais me preocupa nesse resultado em Portugal Paulo mas até que as dissidências do bloco da esquerda é o crescimento da extrema direita fenômeno que acontece em boa parte do mundo o candidato André Ventura uma espécie de Jair Bolsonaro português e que dizia querer esmagar à esquerda obteve 11,9% dos votos terminando na terceira colocação dá para nós analisarmos esse resultado como mais um revés dessa retórica autoritária no mundo Paulo qual é a sua análise para essa votação do André Ventura A votação expressiva do partido chega partido de extrema direita do André Ventura preocupa justamente porque não tínhamos em Portugal uma extrema direita forte ele era o único deputado inclusive ele é o único deputado na legislatura portuguesa e esse seu desempenho muito expressivo nas eleições presidenciais trazem a perspectiva de que esse partido vai crescer bem nas próximas eleições legislativas então alguns já começam a especular que o Chega teria algo em torno de 9, 10% dos votos lembrando que teve pouco mais de 1% em 2019 então preocupa sim justamente porque Portugal parecia mais blindado e imune a esse avanço da extrema direita agora já não está mais assim como vimos o Vox avançar na Espanha vemos agora o Chega avançando em Portugal e existe a expectativa de que ele acabe se consolidando claro que o partido para se afirmar ele tem que além do nome do André Ventura tem que encontrar outros nomes que viabilizem esse partido como uma força política em Portugal e para permitir que seja um partido mais levado a sério pela extrema direita europeia então não pode ser um partido de nome único apenas limitado ao André Ventura que já mostrou o seu potencial político e o seu peso em eleições mas preocupa sim claro pela bandeira que ele representa é um impacto grande na política tradicional portuguesa eu acho que quem mais perde com o avanço do André Ventura e do partido Chega é justamente o partido social-democrata porque fica muito evidente agora de que a direita em Portugal é uma direita mais fraturada ou seja os eleitores mais conservadores eles já não se identificam mais apenas com o PSD eles agora tem uma outra opção uma opção mais radical mais à direita e de base populista inclusive também então isso certamente significa um enfraquecimento do PSD o peso do PSD pode se ver afetado e impactado e o próprio André Ventura foi taxativo ele reconhece o potencial do seu partido o seu próprio potencial político e já deu o recado ao Rui Rio que é o presidente do PSD afirmando que não haverá governo de direita em Portugal sem o Chega esse foi o recado que ele deu para o PSD que é o partido conservador tradicional em Portugal afirmando que não haverá um governo de direita possível em Portugal sem a participação do Chega então é um rearranjo de forças outros partidos conservadores eles acabam se enfraquecendo como o CDS o Centro Democrático Social Partido Popular em Portugal e o Chega chega o Chega chega verdadeiramente ele já se afirma ele já aparece como uma força política importante a direita e uma direita mais radical como nós comentamos é claramente uma extrema direita e vale lembrar que o André Ventura o Chega ele ganhou espaço em regiões que inclusive eram dominadas pelo Partido Comunista Português a região do Alentejo por exemplo então vemos que tanto o Bloco de Esquerda quanto o Partido Comunista Português ao terem entrado de alguma maneira no governo com a tal da geringonça que foi essa articulação de partidos de esquerda deixaram de ser vistos como partidos antissistema então muitos eleitores que optavam pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP votavam nesses partidos por enxergarem neles partidos antissistema forças antissistema ao terem composto a geringonça eles perderam esse caráter antissistema porque entraram evidentemente no sistema e isso fez com que alguns eleitores desencantados acabassem enxergando o Chega do André Ventura como a nova opção digamos assim enfim então é um fenômeno que ainda temos que acompanhar vamos esperar as eleições legislativas para ver como é que ele se desempenha se consegue eleger um número expressivo de deputados então se realmente chegar a algo em torno de 9, 10% isso significaria um grande aumento chegaria a 19 deputados hoje tem apenas um e seria evidentemente o melhor crescimento o crescimento mais expressivo em um contexto político em que os outros partidos vêm perdendo apoio enfim vamos aguardar mas é um sinal que preocupa sim em um quadro europeu em que a extrema direita é claro que ela passa por avanço e recurso mas ela é de fato uma força política consolidada estabelecida em praticamente toda a região e o que a experiência portuguesa pode oferecer ao Brasil Paulo especialmente no que diz respeito aos partidos progressistas bom enfim acho que a esquerda no Brasil a centro-esquerda os partidos ditos progressistas eles tem que repensar a sua forma de atuação de articulação tem que ter e assumir bandeiras mais atualizadas é claro sem abandonar as lutas que já vem travando em temas como por exemplo combate ao racismo igualdade de gênero enfim direitos de minorias variadas mas é preciso haver um ajuste uma atualização no modo como eles se colocam na política tanto local em municípios e estados quanto na política nacional temos visto um enfrentamento muito duro entre siglas de esquerda é raro vermos essas siglas conseguindo criar algum tipo de coordenação mais efetiva que acaba naturalmente reduzindo muito o seu impacto Portugal é um bom exemplo no sentido de que a esquerda o assento esquerda a social democracia ela pode ainda sobreviver mesmo em tempos tão sombrios que vemos o avanço de bandeiras populistas nacionalistas de extrema direita mas é fato que o governo de Antônio Costa é um governo muito pragmático então é um governo socialista mas muito pragmático no que tange justamente a relação com as empresas a política econômica então sabe justamente jogar digamos assim o jogo para não ser visto ou taxado de uma esquerda radical que atente contra a livre iniciativa e enfim os interesses das empresas das indústrias enfim e dos negócios de um modo geral então vimos um governo de Antônio Costa temos visto bastante pragmático na gestão econômica com uma relação muito satisfatória com o empresariado com bancos e etc enfim acho que Portugal sinaliza assim como outros países também na Europa a própria Espanha também sinalizam que mesmo em um contexto tão difícil a esquerda ainda pode chegar ao governo e ainda pode governar de maneira satisfatória no caso de Portugal Antônio Costa é certamente um exemplo de sucesso mas no Brasil enfim é difícil gerarmos um caminho semelhante ao seguido em Portugal o que mais vemos são desencontros entre os partidos progressistas brasileiros quase que inviabilizando politicamente esses grupos mais uma vez o desempenho nas eleições municipais de 2020 foi muito ruim para as siglas de esquerda inclusive para as siglas mais tradicionais como o PT o desempenho tem sido bem sofrível eu gostaria de falar também Paulo mais uma vez sobre os Estados Unidos depois dessa posse do Joe Biden que se deu sem maiores problemas felizmente o novo presidente já começou a colocar em prática os seus planos ele revogou uma série de medidas implementadas pelo Donald Trump devolveu os Estados Unidos ao acordo de Paris e a organização mundial da saúde ele lançou um plano digamos assim arrojado injetando 1,9 trilhão de dólares para estimular a economia o governo agora pressiona o congresso para aprovar o tal plano te agradam essas primeiras iniciativas da gestão Biden Paulo? ele está no caminho certo? Anderson boa parte sim das iniciativas tomadas pelo novo presidente nesta primeira semana de governo me agrada sim eu acho que as iniciativas de voltar para o MS para o Acordo de Paris são importantes já eram esperadas ele tem se mostrado e desde a campanha eleitoral comprometido com o combate ao racismo vem envidando esforços nessa direção o que naturalmente é algo absolutamente importante temos visto aí decretos que buscam por exemplo combater a discriminação nas políticas de habitação justamente no sentido de reverter um racismo institucionalizado nos Estados Unidos ele foi taxativo ao dizer que a hora de agir é agora mesmo que não se pode perder esse time para combater o racismo no país outras medidas me pareceram mais controversas então é um decreto por exemplo assinado pelo Biden também que visa estimular as compras federais de bens e produtos feitos nos Estados Unidos made in USA enfim é uma medida que de alguma maneira parece assinar para antigos apoiadores de Trump sobretudo em estados muito ligados à indústria norte-americana que ajudaram a elezer Trump em 2016 como Pensilvânia Wisconsin e que acabaram Michigan e que acabaram agora se decantando pelo Biden garantindo a sua vitória então esse decreto ele parece ter um perfil mais protecionista vai fazer com que o estado norte-americano os serviços federais que são o maior comprador de bens e serviços do mundo se decantem e privilegiem agora produtos feitos nos Estados Unidos isso pode impactar negativamente em alguns parceiros comerciais americanos o Canadá por exemplo já mostrou preocupação mas há medidas bem interessantes acho que especialmente no combate ao racismo à discriminação além da questão racial ele também derrubou um veto a militares transgêneros então são iniciativas que mostram que teremos claro um governo mais voltado às tradições norte-americanas mais comprometido com as melhores tradições do país de respeito à democracia do jogo político as bandeiras que importam ao partido democrata tendem a avançar também então acho que há alguns pontos que são são sim auspiciosos claro que enfim é uma semana de governo muito cedo mas alguns dos decretos me agradaram sim outros nem tanto como esse relativo à compra de produtos feitos nos Estados Unidos mais o caminho enfim ainda é longo vamos ver como é que ele ele se desempenha com relação a esse pacote econômico de 1,9 trilhões de dólares não é fácil vale dizer que alguns republicanos já claramente se mostraram contrários a um pacote tão generoso entendendo que ele pode impactar negativamente nas contas um valor tão alto já foi claramente rejeitado por alguns nomes importantes no partido republicano o líder da maioria democrata o Chuck Summer ele já foi taxativo no sentido de dizer que teremos que esperar um tempo ainda possivelmente de 4 a 6 semanas para ver esse pacote poder avançar e ter algum tipo de êxito vamos ver como é que evoluiu essa negociação por falar em congresso Paulo o senado dos Estados Unidos deve votar em breve aquele impeachment do Donald Trump que foi aprovado pela câmara antes do fim do mandato do ex-presidente só que ao que parece os senadores dificilmente vão condenar o magnata que ficaria livre de sanções relativas à possibilidade de voltar a concorrer à presidência em 2024 um grupo de parlamentares republicanos ainda tentava suspender o processo você acredita que o Donald Trump se livra dessa Paulo mesmo depois de ter liderado aquela insurreição contra o Capitólio Anderson o processo de impeachment agora no Senado dificilmente vai condenar o Trump isso já era sabido porque os democratas tem uma maioria muito estreita na verdade ele só tem a maioria contando com os dois independentes no Senado e com o voto de Minerva da Kamala Harris e para se aprovar o impeachment no Senado são necessários dois terços de votos o que significa dizer que eles teriam que contar com o apoio de 17 senadores republicanos muito dificilmente isso vai acontecer é praticamente impossível teria que haver uma grande reviravolta enfim para que acontecesse algo nesse sentido então é muito muito improvável que tenhamos o impeachment sendo aprovado pelo Senado o que significa que o Trump vai se livrar vai se livrar desse mas já há um simbolismo muito expressivo ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar dois processos de impeachment o processo de impeachment continuando mesmo após ele deixar a Casa Branca enfim há todo um simbolismo acho que o recado político é no sentido de que excessos institucionais abusos como os que vimos durante o seu governo não serão tolerados a simples abertura do processo de um segundo processo de encaminhamento para o Senado e mesmo que a votação não chegue ao número necessário para condená-lo isso já é um recado e um sinal político tem um papel simbólico um valor simbólico muito interessante e com relação a sua desqualificação para ele não poder concorrer isso seria feito em uma outra votação só depois de aprovado o impeachment então é enfim como o impeachment dificilmente era aprovado não veremos essa desqualificação e o que significa dizer que ele poderia concorrer às eleições de 2024 eventualmente tivesse interesse mas para o seu legado político o impeachment certamente significa um arranhão e vale lembrar que o processo passou pela Câmara contando inclusive com o apoio de deputados republicanos o que não deixa de ser algo interessante o sinal de que dentro de seu partido também há nomes que se opuseram firmemente àquelas cenas terríveis que vimos quando a invasão do Capitólio invasores incitados claramente pelo Trump Anderson voltando a falar do atual presidente dos Estados Unidos Paulo o Joe Biden já teve a sua primeira conversa com o russo Vladimir Putin por telefone eles falaram sobre a prisão do ativista de oposição Alexei Navalny na semana passada quando ele desembarcou em Moscou dialogaram também sobre a situação da disputa entre russos e ucranianos pelo controle territorial na Crimeia bem como sobre a extensão do acordo nuclear chamado de novo start para os próximos cinco anos parece que essa relação entre o Biden e o Putin seguirá em banho-maria você vê alguma possibilidade de recrudescimento dos ânimos entre esses dois? Anderson sem dúvida o telefonema entre o Biden e o Putin especialmente o acerto o entendimento para a prorrogação do novo start podem ser vistos como algo muito positivo corria-se o risco de não se ver o novo start prorrogado o Trump vinha criando entraves exigindo a participação por exemplo da China de um acerto para a prorrogação do novo start e isso poderia comprometer a vigência de um tratado que na verdade é a sequência de uma série de tratados na temática nuclear entre os Estados Unidos e Rússia desde o fim da Guerra Fria então eu enxergo como algo muito positivo esse tratado prorrogado mas as relações entre os Estados Unidos e Rússia não serão relações muito amistosas ou cooperativas durante o governo Biden o Biden ele já afirmou em alguns momentos que enxerga a Rússia como uma das principais ameaças estratégicas para os Estados Unidos e durante o telefonema mesmo ele tocou em pontos muito polêmicos muito controverso citou a questão da Crimeia a soberania da Crimeia a soberania da Ucrânia perdão a questão da anexação da Crimeia esse é um tema naturalmente sensível para Moscou falou de cyberataques tocou no ponto também muito polêmico de um suposto apoio e recompensa oferecida pelos russos aos talibãs para matarem soldados americanos enfim então o que não faltam são temas de desencontro entre Estados Unidos e Rússia e o Biden deixou claro que não vai fazer vista grossa não vai esquecer esses pontos polêmicos o próprio envenenamento do Alexei Navalny também foi tocado enfim então há muitas questões ainda delicadas na relação bilateral e certamente não veremos aí Biden e Putin morrendo de amores um pelo outro ou levando a uma relação de muita cordialidade e amizade não veremos ainda nos próximos anos pontos de tensão mas essa temática nuclear e o entendimento para a progressão do acordo tem que ser certamente reconhecido como algo bastante positivo eu não posso terminar essa entrevista Paulo sem comentar com você a situação da política externa brasileira a nossa diplomacia implodiu sob o comando de Ernesto Araújo que sofre pressões para deixar o cargo tivemos todo aquele embrólio relacionado aos insumos para a produção das vacinas contra a covid-19 vindos da China um problema semelhante envolvendo a Índia que demorou a liberar doses do imunizante da AstraZeneca uma série de atores externos tiveram de intervir para fazer valer os interesses do nosso país essa ideologização do Ministério das Relações Exteriores é uma tragédia e tem mostrado todos os seus resultados Paulo dá para acreditar numa saída do Ernesto Araújo do Itamaraty ainda que o Jair Bolsonaro seja um defensor ferrenho do titular da pasta bom Anderson o desempenho do nosso chanceler é muito ruim é absolutamente sofrível é questionado por grandes nomes da diplomacia brasileira por diplomatas aposentados também a boca pequena nos bastidores é criticado por diplomatas da ativa é uma gestão que tem contrariado as bases as tradições e os princípios diplomáticos mais estabelecidos e mais caros podemos dizer agora em plena pandemia enfim vimos os resultados nocivos de uma gestão ideológica e destrambelhada não somos uma prioridade para a Índia não somos uma prioridade para a China por conta de medidas que adotamos aí nos últimos tempos em relação a China em vários momentos o chanceler demonstrou um certo desprezo pelo nosso maior parceiro comercial corroborando declarações infelizes do deputado federal Eduardo Bolsonaro ou do a época ministro da educação Van Traube então vemos desacertos muito severos na relação com um parceiro que para nós é absolutamente estratégico com relação a Índia também vimos o Brasil ir na contramão de suas tradições e da postura assumida em outros momentos e não apoiamos as pretensões indianas de quebra de patentes e liberação de patentes no caso das vacinas de combate a Covid-19 o que é algo que não faz muito sentido quando o Brasil em outros momentos foi um dos principais atores na defesa de quebra de patentes enfim então claro que isso acaba criando um constrangimento na relação entre o Brasil e a China o Brasil e a Índia depois é verdade conseguiu se resolver esse embrulho enfim a China liberou aí a venda dos insumos para a fabricação das vacinas a Índia também liberou a exportação das doses da vacina mas enfim estamos colhendo frutos muito muito negativos que decorrem muito diretamente uma política externa ideológica e que compromete a essência do agir internacional do Brasil em termos históricos sobre uma possível troca do chanceler isso é difícil de dizer Anderson é um exercício quase que de adivinhação mas não há dúvida de que o chanceler é hoje uma figura muito enfraquecida dentro do governo federal muito questionado por várias alas não só dentro do Itamaraty mas fora também então a parcela importante do empresariado questiona e critica em parte a política externa que vem sendo conduzida pelo nosso chanceler e em um momento em que já tivemos uma mudança na presidência dos Estados Unidos com a entrada do Biden e é preciso conduzir a relação de maneira mais pragmática já talvez não faça mais tanto sentido ter um trampista à frente do Itamaraty como eu Ernesto Araújo da mesma maneira em um momento em que o presidente baixou um pouco o tom das críticas da China vimos aí um Twitter do presidente mais simpático à China agradecendo pelo envio dos insumos para a fabricação das vacinas nesse momento que o Brasil busca reajustar um pouco sua posição no mundo em face de China e de Estados Unidos certamente já não faz mais muito sentido ter o Ernesto Araújo que é um dos ícones ideológicos mais extremistas à frente do nosso Itamaraty não uma mudança seria muito bem-vinda mas se o nosso presidente decidirá uma mudança já é outra história meu caro Paulo Velasco mais uma vez muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço meu caro Anderson eu que agradeço sempre o espaço para mim muito bom sempre conversar com vocês um abraço ótimo dia para todos e até a próxima conversar conversamos aqui com o coordenador do programa de pós-graduação em relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG e professor de política externa brasileira no MBA em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas Paulo Velasco Como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave PIX essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave PIX da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave PIX é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES no Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03 004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta Elas estarão disponíveis no nosso site o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram Então repetindo mais uma vez a nossa chave pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta de número 03 004 dígito 1 Vamos agora a um novo intervalo já já voltaremos Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta ouvintes e agora eu saúdo a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração Kátia Wiesentainer Kátia Wiesentainer Bom dia Bom dia Anderson e bom dia a todos os ouvintes Kátia muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre Kátia na última segunda-feira nós completamos dois anos da tragédia em Brumadinho O rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão de propriedade da Vale provocou um rastro de destruição causando a morte de 270 pessoas nesse que foi o maior desastre humano por conta do rompimento de uma barragem no país Como é que anda o cenário em Brumadinho 24 meses depois Kátia? A cidade se recuperou desse caos? Segunda-feira foi um dia muito triste quando relembramos dois anos do crime da Vale em Brumadinho O crime aconteceu dia 25 de janeiro de 2019 ao meio-dia 28 minutos e 25 segundos de uma sexta-feira a parte inferior da barragem B1 do Córrego do Feijão rompeu e liberou uma avalanche devastadora de rejeitos de mineração É muito louco a gente pensar que esse crime da Vale ele aconteceu em três minutos Em três minutos tudo que estava abaixo da barragem da Vale foi completamente engolido pela lama que chegou a atingir 70 km por hora e destruiu tudo pela frente Em três minutos 272 pessoas foram assassinadas A gente fala 272 porque duas mulheres que morreram nessa tragédia estavam grávidas Morreram sufocados pela lama de rejeitos da Vale Era uma barragem gigante sustentada por uma encosta de 86 metros de altura que equivaleria mais ou menos a três vezes a estátua do Cristo Redentor e armazenava quase 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério Os especialistas explicaram ao longo de diversos debates desde o rompimento da barragem e a partir dos documentos que foram vindo à tona que a estrutura não estava mais em atividade e servia para guardar toneladas de minério das minas do feijão e jangada Os laudos apontaram que se tratava de uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento O centro administrativo da Vale e o restaurante ficavam abaixo dessa barragem Em menos de um minuto a onda de rejeitos pelo rompimento da barragem atingiu essas áreas e assim a Vale matou 250 dos seus funcionários diretos e terceirizados dos que tiveram seus entes assassinados pela Vale 11 famílias ainda não puderam velar os seus mortos até hoje os corpos não foram encontrados e essas pessoas não fecham esse ciclo que acompanham desde o dia 25 de janeiro de 2019 o desastre da Vale em Brumadinho é um dos maiores acidentes de trabalho ampliado do mundo que matou 272 pessoas e causou uma tragédia ambiental gigantesca a bacia do Paraupeba foi também fortemente atingido o que a gente sentiu agora no último dia 25 quando relembram dois anos da tragédia é que a cidade ainda segue enlutada embora ela ainda segue o seu luto ela ainda tem que brigar e lutar para que a garantia dos seus direitos seja resguardada porque a Vale tenta a todo custo leiloar o que vai pagar num sentido de pagar o mínimo possível essa situação Quais foram os impactos que esse crime cometido pela Vale provocou Kátia tanto os ambientais como os sociais Sem dúvida nenhuma a coisa mais grave foi a morte dessas 272 pessoas depois disso eu acho que vem o crime ambiental que a Vale cometeu em Brumadinho porque esses 12 milhões de rejeitos 12 milhões de metros cúbicos de rejeito despejados com o rompimento da barragem eles atingiram a calha do rio Paraupeba que margeia várias propriedades rurais e chegou a bacia do Paraupeba então o fornecimento de água ficou super comprometido então você tem hoje o fornecimento de água depende de caminhões pipas para 16 comunidades situadas em Brumadinho e cidades vizinhas e ainda tem uma grande parte de produtores rurais que brigam para também serem incluídos nisso esse abastecimento por caminhões pipas é feito pela Vale por ordem do Ministério Público já que a captação direta no trecho do rio mais poluído pelos rejeitos da mineração continua proibida pelo IGAM que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e essas propriedades e moradores ficam na dependência da Vale e criticam a falta de abastecimento por parte da empresa que foi condenada a abastecer a população afetada e eu acho que também as lutas o processo de reparação poderia ser muito mais ágil mas é muito lento o que a Vale fez até agora para minimizar todos os prejuízos provocados ao meio ambiente às chamilhas depois de dois anos a empresa tem agido de maneira minimamente digna para ressarcir os envolvidos Kátia Bom Anderson o que a Vale mais tem feito é propaganda ela tem investido milhões bilhões em mídia para dizer que reparou que fez que aconteceu e muitas das coisas que você vê em propaganda na realidade não é exatamente aquilo então ela fala estamos recuperando o córrego do feijão o córrego ferros aí quando você vai lá ela colocou uma máquina fez um vídeo mas não descontaminou não despoluiu ainda então muita coisa que ela iniciou ela vende como se ela tivesse feito tudo aquilo na verdade ela fez algumas coisas mas ela fez estritamente o que o Ministério Público obrigou a fazer então algumas indenizações foram pagas individualmente esse acordo de vítima está sendo feito de forma individual ela foi obrigada a pagar um auxílio emergencial para toda uma série de pessoas atingidas são muitas pessoas quase na cidade toda e ela tenta agora parar com esse auxílio emergencial agora em abril mas muita coisa há por fazer então ela tenta não cumprir a mesma questão da água que eu falei anteriormente que ela tem que entregar água então um dia ela entrega no outro dia ela não entrega em janeiro de 2020 o Ministério Público indiciou 16 pessoas e as empresas Vale SA e Atude Sud alemã por homicídio doloso dessas 270 270 pessoas passado um ano do indiciamento até agora ninguém foi preso o governo de Minas Gerais negocia a indenização ao estado de Minas pela mineradora Vale os atingidos foram deixados de fora dessas negociações então é uma negociação que está acontecendo entre o governo e a mineradora os atingidos não foram ouvidos e não participam dessas negociações no último dia 21 aconteceu a quarta audiência que terminou sem acordo o secretário-geral do governo mineiro disse que a empresa agiu como se estivesse em um leilão a mineradora Vale tem uma semana para apresentar uma nova proposta de valor para as indenizações então na verdade o que a gente vê é que existe uma impunidade o Brasil é o país com o maior número de mortes nesse tipo de acidente somando-se a outros dois desastres com perdas humanas ou graves danos ambientais como o rompimento da barragem da Herculano Mineração em Itabirito em 2014 que teve três mortos e o rompimento da barragem Mariana em 2015 com 20 mortos na verdade o que a gente busca é a reparação total o que a gente entende é que ela tem que reparar o Estado ela tem que reparar danos morais que os atingidos tem sim o direito de participar dessas negociações porque a vida deles que está em jogo a vida da cidade deles que está em jogo mas a gente não sente uma boa vontade nesse sentido a partir da Vale e não é só a Vale isso é toda mineradora aqui no Brasil A dor de muitas famílias Kátia não cessou ainda há 11 desaparecidos nos rejeitos de minério as buscas continuam por esses desaparecidos Kátia como andam os trabalhos em Brumadinho para tentar ao menos devolver às famílias os corpos de seus entes queridos para que tenham um enterro digno Se tem alguém que a gente pode dizer que foi herói eu acho que nessa tragédia foi cada um dos bombeiros que trabalharam no resgate dos corpos ainda tem 11 corpos que não foram encontrados e essas 11 famílias vivem um grande tormento a gente acompanhou perto do dia 25 e no próprio dia 25 várias reportagens que mostraram o quanto o fato de você não ter conseguido enterrar o seu ente querido você não fecha esse ciclo é um luto que não termina a vida não segue porque as pessoas têm essa expectativa então na verdade a gente não está nem falando de corpos quando a gente fala foram encontrados tanto 259 corpos na verdade foram encontrados partes dos corpos tem muita gente que enterrou num caixão lacrado uma perna uma mão então isso é muito triste nesse tipo de desastre os bombeiros vinham continuando as buscas que foram interrompidas um pouco na parte por conta primeiro da pandemia e depois caso das chuvas e há uma expectativa que retorne essas buscas mas quanto mais vai passando o tempo é mais difícil você ter acesso a isso então é uma dor que você não fez não passou pelos rituais de despedida então essas 11 famílias eu acho que de todo mundo não que as outras não sofram mas é as que vivem mais essa agonia da expectativa de poder dar esse rito final fazer essa despedida né no que diz respeito a responsabilização dos culpados por essa tragédia Kátia o que foi decidido até aqui pela justiça já houve condenações você sabe Anderson que esse no dia 25 a gente fez até uma postagem nas nossas redes sociais do comitê com a pergunta né por onde anda Fábio Schwarzman ex-diretor-presidente da Vale quando a mineradora matou 272 pessoas em Brumadinho há um ano atrás o ex-presidente da Vale e mais 15 funcionários da Vale e da Tud Sud foram indiciados por homicídio doloso pelo Ministério Público de Minas Gerais isso em janeiro de 2020 até hoje um ano depois nenhum deles foi preso a empresa Vale e a alemã de inspeções e certificações Tud Sud respondem por crime ambiental e continuam operando normalmente até agora a Vale não chegou a um acordo legal com o estado de Minas Gerais a empresa alemã Tud Sud responsável pela emissão de declaração de estabilidade da barragem da mina do Córrego do Feijão da Vale que rompeu em Brumadinho deverá enfrentar um processo coletivo na Alemanha por seu papel na tragédia o município de Brumadinho e a família de 270 vítimas mortas no desastre ajuizaram uma ação contra a empresa na corte de Munique e aguardam a definição da data de audiência que deve ocorrer ainda nesse semestre então a gente tem os indiciados mas até agora ninguém ninguém foi preso ninguém pagando criminalmente por essas mortes que tipo de aprendizado essa tragédia deixou na sua opinião Kátia se é que houve algum aprendizado em meio a essa ânsia do grande capital em busca de lucros a qualquer custo Anderson é difícil acho que não tem um aprendizado com Brumadinho eu acho que assim quando a gente olha para grandes tragédias como foi a a tragédia de Mariana que tem como protagonista a Vale também que é sócia da Samarco e que passados cinco anos ela não conseguiu ainda construir 250 casas para as pessoas de Bento Rodrigues que perderam suas casas naquela tragédia a gente entende que assim neste modelo de mineração que a gente tem no Brasil os direitos são todos das mineradoras elas podem tudo e as populações que estão nos territórios onde há mineração elas estão sujeitas a tudo porque a gente fala muito dessa morte quando rompe uma barragem e as pessoas são mortas literalmente pelo rejeito da barragem mas assim essa morte ela existe todo dia todos os dias as mineradoras contaminam rios todos os dias as mineradoras contaminam o solo todos os dias há uma violação de direitos das comunidades onde as mineradoras estão operando e eu acho que enquanto a gente não discutir o modelo mineral brasileiro a forma pedra predatória que essa mineração ocorre e a forma violenta que essas mineradoras operam nos territórios a gente vai estar sujeito a novos rompimentos de barragens a gente tem a gente tem uma agência nacional de mineração antigo que era antigo do NPM que regulamenta tudo isso e que recebe poucos recursos tem pouquíssima fiscalização as mineradoras mandam e desmandam nos territórios onde elas estão operando existe ainda um sistema de autofiscalização automonitoramento onde essas mineradoras contratam empresas para dar certificação como no caso de Brumadinho que a Tudisud foi contratada e certificou que aquela barragem ela estava estável e três meses depois a barragem rompeu então acho que a grande discussão tem que ser que modelo de mineração que a gente pode suportar no Brasil que modelo de mineração pode incluir todo mundo que está naqueles territórios porque muitas vezes a comunidade já existia a comunidade chegou lá antes e chega uma mineradora e destrói tudo a gente está sujeito a novos acidentes de barragens a gente tem muitas barragens em risco de rompimento e nada é feito nada é feito Para terminar Kátia você acredita que esse tipo de evento do rompimento de barragens de rejeitos voltará a se repetir no Brasil depois das experiências de Brumadinho e Mariana? Anderson queria te dizer que não queria acreditar que não mas é certo a gente tem pelo menos a cada dois anos um acidente com barragens no Brasil a gente teve em 2015 Mariana a gente teve em 2017 aquele grande vazamento da norueguesa Hidro em Barcarina no Pará a gente teve em 2019 essa tragédia em Brumadinho enquanto não se mudar a estrutura da forma que se minera a gente está assim sujeito e a gente vê muitas vezes a gente teve vários casos que não chegaram a ter rompimentos mas de Brumadinho para cá a gente teve várias cidades não sei se você se lembra que tem pessoas fora das suas cidades que foram retiradas com risco de rompimentos de barragens Minas Gerais a quantidade de barragens tem em Minas Gerais Minas Gerais ela está inteirinha sujeita aquele quadrilátero ferrífero tem sabe centenas de barragens né então infelizmente eu acho que a gente está sujeito sim a novos rompimentos né é uma pena Katia Wiesentainer muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui também o meu abraço eu que agradeço em nome do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração por esse espaço essa conversa o programa já abriu várias vezes espaço para a gente debater e explicar o que está acontecendo na mineração e convido também todos os ouvintes a seguir a gente nas nossas redes em Defesa dos Territórios Frente à Mineração e também no site em defesadosterritórios.org é um abraço para você para toda a equipe e para os ouvintes até conversamos aqui com a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração Katia Wiesentainer e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã